Seguinte rapaziada, hoje estamos aqui no Rebanchados Elite Brasil e galera no vídeo de hoje é o seguinte Hoje eu vou mostrar pra vocês aí o novo carro mais específico, o novo i30 no menu do jogo Exatamente rapaziada, como vocês sabem, caiu essa nova atualização Mas antes dessa nova atualização sair, aconteceu rapaziada uma votação de um suposto quarto carro novo Lá no Instagram da Seb Games E como funcionou essa votação rapaziada, essa votação a galera tinha que comentar no post E o comentário que tivesse mais like iria vir o carro aqui pro jogo Ou seja, vamos supor que uma pessoa coloca SW4 e outra pessoa coloca Silverado Aí vamos supor que a SW4 teve 2 mil curtidas e a Silverado teve somente 2 mil e 500 Então a Silverado ganhou, porque a Silverado teve mais Então basicamente vai ser dessa forma pra não ter briga rapaziada Porque na votação normal tava tendo muita crítica né mano Então vai funcionar dessa forma rapaziada E é o seguinte, a gente já tem meio que um carro escolhido O carro que tá mano, levando vantagem aí é a i30 mano E uma vantagem assim rapaziada, desproporcional mano Muito na frente, a i30 aí tá com sei lá, mil votos na frente Do que o outro concorrente dela que tá mano, sei lá, com mil ou é mil e seiscentos Uma coisa assim rapaziada Então basicamente esse pode ser o novo carro que vai chegar Pode ser não, com certeza vai ser esse carro que vai chegar aqui no jogo E eu vou mostrar hoje pra vocês Eu vou fazer esse carro chegar no menu do jogo Beleza rapaziada? Então é isso, eu tô gravando um vídeo aqui ó Com um carro mano que vocês não estão acostumados né rapaziada Que é uma Amaroque mano, essa Amaroque aqui mano Muito top e o tráfego de veículos rolando solto mano Olha isso daí, é muito carro aqui no tráfego de veículos Então rapaziada é o seguinte mano Vamos vir ali na zona rural Vamos dar pelo menos uma sujadinha aqui nesse carro rapaziada Que esse carro aqui tá cheirando novo rapaziada Eu comprei esse carro aqui ó, novinho Tá na hora dele mano, de experimentar uma terra rapaziada Esse carro nem é do ano e eu comprei ele novo, novo, novo Eu sou o único dono, parece que mano A concessionária comprou e deixou guardado rapaziada Cê é louco mano, vamos vir aqui rapaziada E vamos torrar ele na areia E é o seguinte, pra quem não conhece o i30 Não sabe, é um carro rapaziada Da Hyundai, se eu não me engano Rapaziada, que é esse carro aí E é o seguinte rapaziada Se esse carro chegar aqui no jogo Ele não vai chegar tão parecido aí Quanto a vida real Até porque não pode né rapaziada Não pode chegar tão parecido quanto a vida real E outra coisa rapaziada O i30 tem duas versões Tem a primeira versão e tem a segunda versão Que é a versão do mais antigo Eu prefiro a versão do mais antigo Que é esse daí E tem a versão rapaziada Do mais novo Que no caso é 2015 Pra cima se eu não me engano Rapaziada, que é bem top aí Beleza mano Então esse basicamente é dessa forma aí Creio eu que vai vir da versão antiga 2012 Rapaziada É o que eu acho mais bonito O novo é top também Mas eu acho o antigo mais bonito ainda Muita gente prefere o antigo aí Rapaziada E se esse carro vir Vai ficar na categoria de hatch Ele não vai vir na categoria de prêmio Porque ele não é prêmio E também Ele é um carro Tipo assim Pro dia a dia rapaziada É um carro comum Não é um carro assim Muito, muito, muito caro Igual a Vocês estão acostumados Carros chegar aqui no jogo Porque mano Tá chegando tipo assim Dodge, Ram, Porsche Esses carros aí São carros de mais de meio milhão Essa aí É carro de 30 mil A segunda versão Chega até os 80 mil Rapaziada Então basicamente É nessa Faixa etária De preço aí Beleza rapaziada E é isso E outra coisa também mano Que tem aqui no jogo É vários easter eggs aí Pra gente achar Então mano Já comente aí Comente aí rapaziada Se você curte o i30 E comente também Qual carro você quer Que vem aqui pro jogo Beleza rapaziada Basicamente é isso mano Então mano Como eu já sujei aqui A amaral Que rapaziada Eu só vou dar um banho nela E mano Vou tentar mano Ver se essa i30 tá E rapaziada Em falar nisso Aqui do jogo Os únicos carros Da Hyundai Que tem Eu acho que é o HB20 Rapaziada Aqui no jogo Tem um HB20 Que mano Chegou no jogo Desde quando lançou Né rapaziada Desde quando existe O rebaixado Se existe Brasil aí Existe o HB20 Né mano E é um carro top Rapaziada É um carro top É uns carros bons De venda também Né mano É muito show de bola Então mano Vamos lavar Aqui a Amaral Que né mano Eita Pega rapaziada Acabei tirando ela Aqui sem querer Mas já tá Limpinha aí Rapaziada Então mano Vamos vir aqui No menu do jogo Rapaziada Vamos vir aqui Vamos vir aqui Aí rapaziada Já estamos entrando Já estamos entrando Rapaziada O menu do jogo Aqui Vamos apertar aqui E agora Rapaziada Tá na categoria Hatch Então vamos ver É só baixar aqui Eita Pega rapaziada Olha isso daí mano Caraca mano Olha o i30 aí rapaziada Muito top mesmo Na cor prata mano Cê é louco Que carro top Rapaziada Muito top mesmo mano Deixa eu apertar aqui nele Pra gente mano Jogar rapaziada Eita mano Ficou tudo preto a tela Eita rapaziada Hoje eu apertei no i30 E veio um Fox Como assim? Rapaziada É o seguinte Eu apertei no i30 E veio um Fox Da mano Volkswagen Rapaziada Eu não entendi muito bem Será que é um bug Rapaziada Porque o carro Tá no menu do jogo Mas eu apertei E veio um Fox Eu acho rapaziada Que esse carro Chegou só no menu do jogo E eu acho que esse carro Só vai ter como a gente Andar com ele aqui Se a gente descobrir Um possível easter egg Ou um possível enigma Ou a gente vai ter que esperar A próxima atualização Mas mano Olha aqui rapaziada E mano Mano Vou falar a verdade Pra vocês rapaziada Tem muito Mas muito 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 tempo mesmo Que eu não jogo Com esse carro aqui Rapaziada Mano Eu acho que até hoje Desde quando lançou o jogo Eu só joguei com esse carro No mínimo umas 10 vezes Porque mano Meu Deus Eu não uso esse carro É um carro top E velho Eu não sei porque Eu não uso rapaziada Eu acho que é um carro Que fica assim Num lugar muito escondidinho E acaba que eu não lembro Né mano Eu acho da hora Quando abre aqui Tem som Eu lembro que eu tinha equipado Não sei se foi eu Não lembro muito bem não Rapaziada Mas é um carro Muito Muito top Mesmo Rapaziada Eu acho da hora Os bancos dele Muito show de bola Mas Com certeza Eu prefiro O I30 Será que você Você aí de casa Prefere o I30 Ou preferir esse Fox Aqui Que são carros Aí creio eu Que na mesma faixa Etária de preço Já andei nenhum Rapaziada Se eu não me engano Já andei nenhum carro Desse é um carro confortável Mas Eu prefiro aí Sim o I30 E sem falar também Que o I30 Ele é de uma marca Que mano Fabrica muitos carros Bons Né rapaziada São carros assim Vou falar a verdade Rapaziada São carros Que é um pouco Difícil de vender Mas são carros muito bons Que no caso é a Zera Sonata Esses carros assim É carros mano Que tiram onda Rapaziada É carros bons E que tem Na Hyundai Né rapaziada Então acho que Falta mais carros Da Hyundai Aqui Falta alguns carros Aí também Rapaziada De marcas exóticas Como Audi Aqui no jogo Não tem nenhum carro Da Audi A não ser Aquele sedã Né rapaziada Mano Falta algumas marcas Tipo Ferrari Não tem Deixa eu ver Outro carro Que não tem Não tem Nissan Nissan não tem Rapaziada Então mano Tem uns carros Aí algumas marcas Que não tem Que em breve Deve vir Aí Beleza rapaziada E é o seguinte Mano Vou sujar esse carro Aqui mano Que eu nunca vi Esse carro No modo sujeira Mano Nunca sujei esse carro Aí de jeito algum De maneira alguma Outra coisa também Que deveria mudar Aqui no jogo Mas isso mano Eu já tô sabendo De novidades Rapaziada Eu tô sabendo De uma mega novidade Não sei se eu posso Contar Beleza rapaziada Mano Será que eu posso contar Ou será que eu não posso contar Não sei se eu deixo Pra um próximo vídeo Mas resumindo Vou dar um mega spoiler Aqui Eita pego mano Caraca mano Meu Deus Bate de frente Ali com o cara É o seguinte Pelo que parece Algo envolvido A polícia Aqui no jogo Vai mudar Hein mano Já tô dando um spoiler O que será Que pode ser Essa parada Que vai mudar Que vai mudar Aqui no jogo Envolvendo polícia Será que é um novo Pátio de polícia Lá na cidade Será que é um novo Carro da polícia Será que é uma skin De algum novo carro Aqui do jogo Da polícia O que será que é Rapaziada Mano É algo mano Muito top Resumindo Eu falei Sobre isso Aqui Esses dias Beleza Rapaziada Então mano Já vou meter Aqui ó Então isso aqui É bônus Rapaziada Basicamente Quem fica Quem assiste os vídeos Até o final Recebe bônus De novidades Rapaziada Aqui Onde eu sempre Atualizo vocês Do que vai chegar O que não vai chegar É claro Não sei Tipo assim Muita coisa Até porque Quem sabe De tudo O SEB Se eu falar um exemplo Que vai vir uma Lamborghini Pode ser que venha Mas se o SEB Falar Ah não vou trazer mais Então ele não vai trazer mais Até porque o jogo É do SEB Mas é isso Rapaziada Vou finalizando Esse vídeo Por aqui mano Recentemente Gravei muito vídeo Top Para vocês Sobre a nova atualização Gravei de um bug Rapaziada De um carro lá Tipo uma gaiola Gravei diversos vídeos Para vocês De coisas novas Que vai chegar aqui no jogo E agora A nossa missão É descobrir O tão easter egg Do NPC Beleza rapaziada Agora a gente vai tentar Descobrir todos os easter eggs Então conto com vocês Me ajudem A tentar descobrir Cada easter egg Beleza E é isso Vou finalizando Esse vídeo Porque espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Já vai deixando seu like Se inscreva no canal E mano Muito obrigado Rapaziada Pelos 54 mil inscritos Rapaziada Nem sei se eu agradeci O 53 mil Mas muito obrigado Primeiramente a Deus Por sempre estar abençoando Ajudando a gente A ter forças Para gravar vídeo aqui Abençoando o canal E cada um de vocês E mano Segundamente Obrigado a cada um de vocês Beleza rapaziada E é isso E mano Vamos que vamos Rumo a 55 mil inscritos Mano Vocês tem um espaço Reservado no meu coração E é isso Tamo junto Valeu É nóis E eu Ui Sai da frente Jetta Sai da frente Pintãs 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 Pintãs